Atenção, avanços, avançaram pela taça. Detentaram uma presença terrorista nesse setor. Vamos aplicar mais medidas de segurança. Não saem de guerra. Tudo tranquilo por aqui. Finalmente. Dogtown, que piada, hein? Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É minha primeira vez aqui. A minha também. E espero muito que seja a última. Cruzes? Isso parece um museu. O museu da falácia, ou só se for. Onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão. Tu já veio aqui? Não exatamente. O lugar foi construído com dinheiro da Militech. Era pra eu ter cortado a fita da inauguração. Não podemos enrolar. Tá tão silencioso que tô ouvindo o meu cromo. Silêncio é bom sinal. Você acha? Eu prefiro lugares mais ajudados. Eu prefiro lugares mais ajudados. Onde o que vai fazer? Pergunta pra ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. Caramba, não tem outro caminho? Sangobird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta? Deixa a camisa. Ai, a trave emperrou. Você vai ter que derrubar a força, vê? Tá na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. Três, dois, um. Beleza. Vai pro elevador, do outro lado da sala. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. Não é hora pra parar e pensar. Não é hora pra parar e pensar. Não é hora pra parar e pensar. Tá, vamos ver. Vê? Ouviu isso? Merda, os desgraçados alcançaram a gente. Song. Merda. Os cães do Hansen sentiram seu cheiro. Lá vem a encrenca. Devem ter visto você lá fora. Mas enfim, se prepara aí. E agora? Tenho uma surpresinha pras visitas. Fazendo os ajustes finais. Fiquem a costos! Enrola eles. Eu não devo... Myers, vamos ter que encarar. A Song vai cuidar do resto. Muito bem! Desce, eles não vão esquecer. Tá ficando tenso aqui, seu bird. Ainda tô dando um jeito no cai. Cuidado, Berk! Estão indo em você! Ativarão! Ainda solta! Pega por seu fundo, cheiro no cai. Pega essa, rapazão! Pega essa, rapazão! Ai, caramba! Tá se mexendo! É certo! Não pode ser um dos caras da vida! Merda! 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 Tudo certo! Não dá de ter nenhum! Ai, meu Deus! Quê? Como assim? Ai, meu Deus! Subbard, o que deu em você? O que está acontecendo, Fer? Sei lá, deu a louca na sua. Vai saber. Essa desgraça deu a louca. A churta que caiu. É que estranho nesse troço. Por aqui, rápido. Por aqui. Por aqui. Mais rápido. Fica logo. Vai! Por ali. A estrada. Vai! Por aqui, Fer! Por ali, no elevador. Vai! Anda logo, caralho. Pronto. Consegui. O elevador está vindo. Segura a onda até ele chegar. O elevador está vindo. O elevador está vindo. É isso aí. Vamos lá. 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 Vê! Não é hoje que vai morrer. Acho que não. Beleza. Ótimo. Matamos? A queda a destruiu. Finalmente uma pausa. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Filha da puta! Dá pra morrer logo! A queda já nificou ela! Acaba com essa jorimbolsa! Derruba o desgraçado! Nas peças exportas! É a nossa única chance! Merda! Olha o laser! Se protege! Que inferno! Tem menos blindagem nas juntas! Vem! Filho da puta! Presta atenção! Filho da puta! É isso! Aí sim! Porra, não morreu ainda! Tá vivo! Drones de reparo, não deixem se aproximarem do grandão! Tudo vai morrer, não? Quer mais? Derruba essas latas velhas agora! Não vai seimar! Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pula em cima e penaliza esse troço, V. Cuidado que pode explodir. Segura, V. Mostra como faz. Se fudeu, robô de merda. Muito bem. Toma, cara. Proteger a nação é um caralho. Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe. E sorte. Muita sorte, V. Pega o que conseguir e vamos embora. Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar. O que é isso? Muito bom. Espero que isso não seja um beco sem saída. A Swingbird diz para seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Kress. Alguma notícia dela? Abre. Logo. Caralho. Olha aqui. E se a gente pular? E se a gente pular? Não tô gostando disso. Pode ligar pra Swing de novo? Beleza. Vou tentar de novo. Alô, Swingbird? Porra, tô preocupado, guria. Swing? Na escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. Quanto tempo, Johnny? Tudo bem contigo? Comigo? Você devia se preocupar com a Swingbird. E aí? Falou com ela? Nada. Não respondeu. Porra. O que que aconteceu lá com a Swing? Tinha alguma coisa errada. Vai que ela acabou dando de cara com um demon no protocolo de defesa do Kai do Quimera. Vai quê? Uhum. Se a Swingbird fosse uma trilha rei de meia boca. Mas a gente sabe que não é. Falou e disse. Ah. Nunca se sabe. Foi uma zona do caralho. Olha. Nenhum trilha rei de hackeia e sai ileso. Não. Não seria isso. A Swingbird tem passado por uns episódios ultimamente. Apagões temporários. Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai pra lá como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse quimera, a água parecia ter virado um piste fervendo. Parece que a situação saiu do controle. Com toda certeza. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhas passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Song falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor. Então, deve ser seguro. Espero que tenha razão, Song. Me dá uma ajudinha. Claro. Que saco! Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Pra onde agora? Alguma sugestão? Bora por aqui. Parece promissor. Câmera? Aqui? O Hansen é militar. Adora controlar e odeia pontos cegos. Ótimo. Nossa parada. Ali na direita, tá vendo? É por onde a gente sai. Finalmente. Preciso de muito banho pra tirar essa sujeira. Um túnel de manutenção. Dá pra gente tentar passar. Um túnel de manutenção. Dá pra gente tentar passar. 3 2 1 Até agora tudo bem. Quanto mais rápido melhor. Tá com inveja por acaso? Até parece. Inveja de quê? Vê, você tá... Peraí, rapidinho. Vai passar. Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem, sim. É só um machucado antigo. Ou que praticamente te derrubou. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Sung Bird disse que pode ter uma solução. Peraí, você tá falando do Relic, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka no mesmo dia que o Saboru perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Ah, então é assim que ela fala com você. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar pra qualquer imprevisto. Ok, chegamos. Oitavo andar. Ótimo lugar pra uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. É esse o lugar? Eu te protejo. No três. Um. Dois. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar do rádio. Olha só isso, Vê. Tentativa de arte pós-moderna. Tá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Motor antigo de Thornton, bem detonado. Tem um pouco de metalol também. Se o combustível não estragou, deve funcionar. Mas não vai ligar sem uma fonte de energia. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com um mau pressentimento disso aqui. Ah, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird. Uma trilha rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Myers. Política esquisita que levou uma apunhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Uma coisa é certa. O buraco é bem mais embaixo. A gente vai resolver cada mistério, um por um, se for o caso. Tô sentindo muita firmeza não, hein? Enfim. Bora resolver o lance da energia. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Tu acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje pra dar sua opinião sobre a situação. Armaram pra mim, não tá na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas. Mas tem uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse... espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se foder agora é o povo de Night City. Merda! Pois tome em nota. Se foda. Tem outra. O troglodita é sagaz. Talvez até demais, sabia? Acho que ele dá pro gasto. Tentando manipular a massa com papo de guerra. Falando que é tudo culpa dos NEWA. Nossa, você sabe mesmo animar as pessoas. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um casus belli. Devia avisar logo pra capital que tu tá viva. Ah, ligar pra Washington. Sem saber se quem vai atender é aliado ou inimigo. Melhor ir lá fora e mandar um joinha pros atiradores do Hansen. Não, Vi. Tá fora de questão. Ouviu isso? São passos. Sou o Bird. Talvez. Mas não dá pra saber. Nosso dia de sorte, Chun. Uma cobertura com vista pra metrópole. Com a luz funcionando. Isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Pra ver as cargas aéreas do Hansen. Ver. A gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Peraí. Que sorte. Melhor conversar primeiro. Espero que saiba o que tá fazendo. As armas. Agora. Que porra é essa? Eu não vou repetir. Ô, calma aí, pô. Só tô procurando um lugar pra passar a noite. Esse aqui tá ocupado. Tchau. Eu te falei. Saquei. Se afasta, porra. Assim é melhor. As armas. Agora. Que porra é essa? Eu não vou repetir. Ô, calma aí, pô. Só tô procurando um lugar pra passar a noite. Esse aqui tá ocupado. Tchau. Eu te falei. Saquei. Essa é a... suíte presidencial. Merda. Tão falando aí de uma recompensa pela cabeça da Rosalind Myers. O que é que a gente faz, então? Ué, gente. Dá pra resolver numa boa. A gente não quer problema. Não com esse berro na minha cara. Esse berro não vai berrar se vocês ficarem quietinhos. Eu gosto da ideia, mas o nosso silêncio não é barato, sacou? Ô, calminha aí, mano. Porra, agora não, Taylor. Tô negociando. E quando tu negociou com o Hansen? O que que deu? Agora! Se perdeu aí, Tchum? Até onde eu sei, a gente tá em Dogtown. Não mete essa de vocês dois contra a cidade. Qualquer vacilo já era pra vocês. Prefere morrer em Dogtown? Ou achar um lugar bom do outro lado? Quem decide é você. Digo. E como é que vai ser esse esquema aí, no caso? Tem espaço pra quatro pessoas. Vai ser fácil ficar longe uns dos outros. Mas se chegar algum convidado indesejado, vou contar contigo do nosso lado. Essa é tua chance. Faz teu nome. Porra, vai que é a última. Negócio fechado, Dona Presidenta. E... Eu quero um Rayfield. Ah, puta merda. Ahá. Algum modelo específico? Aí, minha buzafa fica feliz em qualquer um. Só me diz onde você quer ele. Tá de boa. Contanto que teus guardas não venham atrás da gente durante a noite. E aí, Vê? Vai querer cortar a garganta desses dois cavaleiros? Relaxa, John. Só não se exalta. Tá legal. Desculpa aí. Papai. Aí, então, porra, fechou. Gostei do acordo. Aí, eu queria comemorar com a Chubada tomando umas, mas... A gente precisa ficar alerta. As cargas aéreas chegam de manhã. Eu tenho que levantar cedinho. Eu também. Bora, Vê. Foi um dia longo pra cacete. Observa o mestre e aprende aí, Oteio. Se liga só. Você vai acabar matando a gente um dia. Talvez. Mas pelo menos tu vai morrer com um sorrisão na cara e as duas bolas no saco. A gente tá procurando uma pessoa. Uma moça asiática, quase 30 anos. Viu alguém assim? Não que eu me lembre. Pô. Não dava pra encontrar essa chumba aí num lugar decente. Vai cuidar do turno da noite? Foi uma exigência minha no acordo. É um hábito antigo das terras baldias. Terras baldias. Era meu lugar favorito. Qual é a tua família? Agora nenhuma. Parei com essa vida de ficar na estrada. Por quê? Entreguei meu povo pros rafins. 14 famílias morreram numa emboscada em Tipton Peak. Ouviu o suficiente? Sua própria família? Como que você consegue se olhar no espelho? Que espelho? Eu só tenho isso aqui. E aí, Vê? Quer ficar de vigia comigo? Então me conta aí, ô meu consagrado, como é que é trabalhar pra presidente? Tu deve ganhar a pampa, né? Eu não trabalho pra Myers. Foi só um bico. Tu acha que eu nasci ontem? Nessa merda? Não acredita. Quer dizer que tu é mercenário? Porra, tu ganhou na loteria. Aham. Vivendo o sonho. Vou te falar, escolher um bom lugar pra passar a noite. Seguro, fora do caminho. Tem até luz. Tu falou de umas cargas aéreas. O que que tem nelas? Se liga aí. O coronel Hansen tem um mercado enorme, mas ele tá cercado, sacou? E as encomendas precisam entrar. Tô falando de arma, munição, remédio, a caralhada toda. Tudo caindo do céu, direto no colinho do Kurt. Então, sabendo onde e quando procurar, pode cair no teu colinho. Sacou a parada? Achado não é roubado, né? Tá afanando do Kurt? Essa parada é coisa de moleque. Eu chamo de teoria do gotejamento. Finalmente. Minhas pernas tão me matando. Bora. Respira um pouco. Nada ainda da Song. Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É no mínimo preocupante. O que que tu acha dos nossos colegas de quarto? Não são espertos. Mas também não são inúteis. E duas mãos armadas a mais podem ser bem úteis. Vai mesmo pagar esses caras? Por que não? Eles estão correndo um risco enorme. E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas se ela não aparecer, aí vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. Isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite, com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Já vejo amanhã cedo, Vera. Bom dia. Ela tá na baranda. Fica à vontade e toma um café. Tá fresquinho. Dormiu bem? Passou bem a noite? Debaixo de um telhado. Me bate claustrofobia. Já o Jacob, o cara viaja no monto dos sonhos. E aí, gatinha? Já andou no Rayfield? Minha mansão com a galera top. E alguma coisa sobre nata da sociedade. E não para até o sol ranhar. Oh, o cara é só ambição. Ambição e desvio de septo. Cadê o Jacob? Tem uma carga aérea aqui perto. Ele foi dar uma olhada. Ela não tá aqui. Significa que ela não vem. Você viu os soldados do Hans em a caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudá-la. Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal, mas você tem que sair de Dogtown. Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada. Tá, tem que ter um jeito. Deixa eu pensar. Conheço vários canais, eu acho que dá pra falar com um pra... De jeito nenhum. Eles vão me entregar pra quem pagar mais. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Tô falando do Solomon Reed. Há sete anos, ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Sumi eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele tá por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apeto de cachorro. Apeto de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apeto. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A Fia usava antes da guerra. O código de acesso era 0931. Eu não sei não, hein, Vera? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções, velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal e talvez ainda esteja vivo. Lembra, 0931. Complicado demais pra mim. Deve ter um jeito mais fácil. Só ligar pra linha direta dos agentes da Fia e chamar o ramal dele. Não, é o único jeito. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O que é? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da Fia. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Linha de comunicação secreta, emblema presidencial. E agora? Um grito de anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é pra sua segurança. Se o Reed não tiver certeza de que eu te mandei, ele vai te passar fogo sem pensar. Tô de boa. Vamos pular as formalidades. Tem algum problema? É muito compromisso, sacou? Eu não posso jurar uma coisa pela qual eu não acredito. A escolha é sua, mas entendo foi bem repentino. e boa sorte ver. Não deixa esses idiotas te pegarem. Eu preciso ir no Capitã Caliente. É por aqui. Sabe onde fica? Não é o meu lugar favorito pra descer o caneco, mas tá fechado. O negócio começou a desandar e o dono escolheu se matar. Aí, fez a coisa certa não fazendo esse juramento fascistinha. É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida, mas essa aí nem fudendo. Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar, vão enfiar a mão no seu rabo e você vai ser um fantoche de carne. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo, que saco era aquilo? Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Eu tenho que admitir, Ver. Tu é mais sábio do que eu era na minha época. Olha só quem acordou. Você está vendo aquela fumaça colorida esquisita? Sem dúvida, é carregamento aéreo do Hansen. É todo seu. Eu é que não vou subir lá em cima. Não vai subir? Ou você está escondendo alguma coisa? Tu acha que eu vou fazer parkour perneta? Valeu pelo aviso. Vou tentar dar uma olhada. Beleza. Não vai subir lá em cima. Não vai subir lá em cima. E aí, né? Talitão? Oh, mais uma vez com o meu mercenário favorito deste lado desse irrelevado. Até onde eu sei, só fiz um serviço pra você. Não vamos esquecer do nosso terrível conto com os haitianos, trilha-redes e os animais. Você não teria feito contato com os futuros sem mim. Sou sua fonte de aventuras, em Talitão e em qualquer outro lugar. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Talitão, mas não acho que tenha sido pelo portal principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Não sei como você passou pela fronteira semikh Partners. Atenção, meus amores, aqui quem fala é Canta House. Ei, espera! Temos espiões e agentes dos novos estados do Rio Grande do Sul. Esses drones ficam subindo sem parar no dia inteiro. Parece até que estão dentro da minha cabeça. Ah, e aquelas NDs inibituras? Que tal experimentar uma delas? O que é dos produtores com o Ronald? A sua saúde é o que importa. Venham ver os estimulantes do Ronald. Está precisando do que, chefia? Se tu é empreendedor, bora fazer negócio. Te dou uns edinhos e você me fala como entrar lá. Você está pagando para se encrencar. Mas ok, não dá para negar Edinho, né? Os novos, é, donos estão puxando energia lá da rua. Checa os cabos na parede. Estão ligados em algum lugar. Se der uma mexida, a luz dá um pico e aí cai tudo que é sistema de segurança. Gostei da ideia. Parece que tu conhece bem, Dogtown. Se eu conheço, ah, chefia, aqui é minha casa. Eu conheço tudo aqui. Você está falando com o furacão de Pacífica, Tchum. Fugo Maradona de Dogtown. Sei lá, não gosto muito desse nome. Quando eu estava lotadaço de estimulante, eu conseguia correr 100 metros em 6 segundos. É isso aí que você ouviu. Agora, eu mal consigo fazer 100 metros num dia. Enfim, o que eu estou querendo dizer é... Sim, eu conheço tudo por aqui. Roninho Furacão? Está falando de sério? Confere os gritanúncios das antigas se está duvidando. O Roninho aqui era uma lenda em ascensão. Como é que essa estrela em ascensão acabou fracassando? Então, tem uma mulher chamada Fiona. Ela tem um centro para jovens prodígios e tal. Futuros astros dos esportes. Com bolso integral, com comida, treinamento, estimulantes e cromo. Cromo pra caceta, Tchumba. Tudo era uma maravilha até as coisas começarem a dar errado. Eu fiquei bem mal. Vim parar nas ruas em Dogtown com uma puta enxaqueca e insônia. E olha que ainda tive sorte, hein? Já que você está aqui, deixa eu perguntar. Manda bala, Tchum. Estamos com o tempo hoje. Tchum, tchum. 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 O que é isso? Os viajantes dos novos Estados Unidos entre nós, fiquem atentos. Se virem, nunca vos suspeitam até ao tiro. Os viajantes dos novos. 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 Os viajantes dos novos.